Vai dar a sensibilidade do aparelho. Se você puser pra cá, que é um pouco mais fechado, você vai fazer uma ventilação controlada. Se você levantar isso daqui, você vai diminuir essa sensibilidade e consegue uma ventilação assisto-controlada. Se você quiser fazer uma pausa inspiratória, é só travar esse pininho aqui, ó. Tá? E aí você consegue dar um suspiro pro paciente. Esse botão daqui, você vai regular o fluxo, se ele é mais laminar ou mais turbulento. Associado ao tempo expiratório, você consegue fazer uma frequência respiratória. Desse lado aqui é onde você vai regular a pressão que você vai mandar pro seu paciente. Regulando aqui, você vai verificando pelo manômetro o quanto de pressão você quer atingir. Toma bastante cuidado na hora de regular isso fora do paciente, pra quando acoplar no paciente não formar nenhum barotrauma. Procura colocar numa pressão um pouco menor e se for o caso, quando acoplar ao paciente, você aumenta essa pressão pra ele. Certo? Agora eu vou explicar pra vocês como a gente consegue fazer o PIP no BIRDMAX 7. Então vai ter a saída. Aqui tá a saída pro paciente, onde a gente vai acoplar no paciente o filtro direto no tubo. E aqui vai ter uma traqueia longa. Por que que ela tem que ser longa? A gente colocou um filtro aqui pra não dissipar os aerodóis. E depois a gente vai colocar a saída da traqueia num frasco com água. Essa água deve manter sempre com um pouco de hipoclorito pra não formar um meio de cultura. E a linha d'água que você vai usar vai determinar o seu PIP. Então voltando ali no manômetro, deixa eu mostrar pro lado, pra ver se... Se você tira da água, você forma um PIP de zero. Quanto mais você afunda nesse cedo d'água, maior vai ser o PIP que você vai formar. Então aqui eu afundei um pouquinho, aqui eu afundo um pouco mais, eu aumento o meu PIP. Não tem mistério. Colocar sempre o hipoclorito nessa água pra não formar um meio de cultura por bactéria.